E aí, pessoal? Tudo bem? Bora de unboxing? Muito bem, como vocês não devem saber, né? Se não me enganem, a minha avó trocou de carro. E ela quer ter um iPod, porque quer ter. Então, ela comprou esse iPod aqui, ó. E ela me deu a permissão de fazer um unboxing. Vamos nessa? Muito bem, pessoal. Esse daqui é o iPod Nano de 16 GB na cor verde. A minha avó comprou ele hoje e pena que não vai ser meu. Mas logo, logo eu virei com outros unboxings, tá? Então, vamos logo desembrulhar isso daqui. Primeiro, as especificações, né? Colocam direto uma etiqueta aqui pra a gente não ler. Mas o que vocês puderem ler, leiam. O vídeo vai estar em Full HD. Bom, ó. Primeiramente, vamos tirar este lacrezinho. Tá? O lacre que todo mundo gosta pra... Opa! Primeiro lacre. E aí, então, puxando aqui o nano. A nanotecnologia. A nanotecnologia. Só que não. Bom, primeiramente, a gente tem o aparelho em si. Muito bonito. Vamos deixar ele de lado. E dentro da caixa, nós temos... Aqui, Designed by Apple in California. E logo de cara, nós temos um manualzinho, guia rápido deles. Olá! Como vai você? E aqui está os adesivos da Apple, que todo mundo adora. Tem aqui o guia rápido, como sempre. Muito simples, fácil, rápido e direto. Certo? E aqui tem o negócio da garantia e tudo mais. Uma alugada pela Anatel. E os caralhos A4. Tá? E então, continuando aqui, nós teremos também os EarPods e o cabo Lightning. Aquele novo cabo da Apple. Ok? Aqui está. Este daqui é o novo cabo da Apple. Foi implantado a partir do iPhone 5. iPad quarta geração. E atualmente segue com os novos iPods, junto com o iPod Nano. E iPhone 5S e iPhone 5C, que cai entre nós, está com preços absurdos aqui no Brasil, né? E aqui temos os EarPods, como vocês podem ver. No iPhone ele vem uma caixinha de plástico, uma bonitinha, toda frufru. Nesse não, esse daqui é só um plástico mesmo e nada de mais. Então, vamos lá. E aqui está o nosso iPod Nano. E para tirar ele daqui, eu tenho que puxar este papel. E aqui está. E fazer isso daqui para tirá-lo. E já iniciei ele. Então, vamos lá. E aqui está. Selecionamos a nossa língua. Linda, maravilhosa, que é português. Brasil. E aqui está o iPod funcionando perfeitamente. Então, este daqui foi mais um unboxing. Mais um não. Este daqui foi o primeiro unboxing do canal Things Forever. Fala aí pessoal, tudo bem? Obrigada por assistir o vídeo. E se você tiver mais 5 ou 10 segundinhos, dê like no vídeo. Se inscreva no canal, compartilhe, adicione o vídeo aos seus favoritos. Me acompanhe no Facebook e Instagram. E escreva nos comentários o que você acha que deve melhorar ou adicionar aos vídeos. E se quiserem, falem temas para os próximos. Agora sim, estou indo embora. Beijos e até logo. E aí